Se você estava achando que neste fim de ano não iria conseguir comprar bons presentes, é porque ainda não passou na Renner. Lá tem qualidade, variedade e preço. E ainda por cima, a Renner está dando 30% de desconto à vista e a prazo 10% de bônus. Assim, você não vai ter problema para presentear seu pai, sua mãe, sua avó e seu irmão. E ainda vai sobrar aquele dinheiro para o seu amigo secreto. Legal, né?